E a gente já começa falando sobre esse domingo que foi de tristeza em Aracaju. Depois das homenagens na Arena Condá, em Santa Catarina, o corpo do zagueiro Tiego finalmente chegou em casa para a despedida da família. Olha, para amigos, parentes e admiradores, um dia muito triste, né? Eles foram lá, deram adeus ao Sergipano, vítima da tragédia da Chapecoense. O corpo do jogador William Tiego chegou ao aeroporto Santa Maria, em Aracaju, por volta de uma e meia da tarde do domingo. Uma multidão esperava para acompanhar o cortejo até o bairro José Conrado de Araújo, na zona oeste da capital. A chegada do corpo na casa da família foi o momento de maior comoção. Entre aplausos e gritos de o campeão voltou, difícil foi conter as lágrimas diante de tanta dor e sofrimento. Da mãe, da filha mais velha, da esposa ao lado do caixão, de todos os irmãos, parentes e amigos. Tiego! 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 A rua Recife, onde fica a casa da família de Tiego, ficou pequena para tanta gente. Todos queriam se despedir e prestar uma última homenagem. Eu conheço esse rapaz desde menino, de fato. A família toda é uma família muito querida, lutadores. Um homem humilde que vence na força do trabalho. O rapaz é o melhor momento da vida dele, o melhor momento da carreira dele. Eu venho em nome do comandante-geral, tornar público e trazer a excelência no nosso serviço, garantindo todo o translado com segurança, com tranquilidade, para todos os sergipanos possam prestar suas homenagens, nesse momento difícil e especial na família do Tiego. A viúva Suzana Ribas é gaúcha, veio ao velório acompanhada de um irmão e deixou a filha de 4 anos com os avós maternos em Porto Alegre. Suzana não quis falar com a imprensa, mas postou em uma rede social uma foto com o Tiego e a filha e uma declaração. Como era lindo este teu sorriso, meu amor, este cuidado que você tinha comigo. Essa noite que tiramos essa foto, estávamos tão felizes comemorando a classificação para a final da Sul-Americana. Todos nossos amigos reunidos. Para sempre ao meu lado, meu campeão, meu grande amor e grande pai. Te amo. O presidente do Sergipe, clube onde Tiego iniciou a carreira, entregou à família uma camisa personalizada e uma medalha. O Tiego nasceu para o futebol lá no Clube Sotinho Sergipe. Então nós entregamos para a família, em nome de tudo que o Tiego representou para o Clube Sotinho Sergipe, uma medalha, uma comenda, que é a nossa principal comenda, a medalha da João Hora da Oliveira. E entregamos uma camisa com o nome dele cravado e o número com que ele jogou no clube, o número 27. Um bom irmão, um bom amigo, um bom colega, um bom pai, um bom filho, um bom parceiro, um cara que eu amava muito. Às quatro horas da tarde, o caixão foi colocado em um carro do Corpo de Bombeiros. O trajeto de sete quilômetros até o cemitério foi marcado por homenagens. Nas ruas do bairro onde o jogador cresceu, centenas de pessoas se aglomeravam nas calçadas para dar o último adeus. Uma cena que se repetiu durante todo o percurso. Foi jogando no time de base do Sergipe que o Tiego despontou para o mundo. E hoje a torcida colorada parou para ver o campeão passar pela última vez em frente ao clube do time. O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! No cemitério Colina da Saudade, mais homenagens e comoção. A mãe do jogador, dona Lenice de Jesus, estava o tempo todo agarrada a uma fotografia, como se abraçasse o filho amado. Que momento triste, tem uma avalanche de emoções aí que todos nós estamos vivendo. Em especial a família, a quem todos nós, do Balanço Geral, do Sistema Atalai de Comunicação, prestamos as homenagens e a solidariedade.